Música Saudações a você meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou o Marco Silva e nós estamos chegando com uma dica arrebatadora pra você que nos assiste. Se você é trabalhador autônomo, se você é trabalhadora autônoma, se você tem pra oferecer para outras pessoas, se você está prestando ganhar dinheiro, hoje eu tenho uma dica que ela é imperdível. E se você precisa contratar alguém, se você está procurando alguém, eu indico. Esse é o nome do aplicativo que está chegando em Ponta Grossa e quem vai contar um pouco mais pra gente sobre ele é o seu fundador, o empreendedor, ele que também é desenvolvedor, Mil e Uma Utilidades. Renan Rodrigues, seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone. Tudo bom, Marcos? É um prazer estar aqui com você pra poder divulgar esse aplicativo que eu acredito que vai ajudar muita gente que está procurando trabalho, muita gente que está precisando de alguém e não sabe, não tem indicações pra algum profissional. Bom, a primeira questão é justamente essa. Muitas vezes a gente fica meio receoso de indicar justamente porque teve muito problema. Vamos dar um exemplo? Você que está acompanhando a gente agora, precisa lá, já precisou com certeza de um pintor, de alguém pra arrumar alguma coisa na sua casa e aí foi lá e indicou alguém ou recebeu alguma indicação que não gostou muito. Aconteceu com você? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo, eu acho, né? E aí, o que faz? Aí é um prejuízo em todo o trabalho, tem que fazer tudo de novo, porque o Caravai não faz um trabalho muito bom, você vai ter que pegar, refazer tudo que foi feito, gastar com mão de obra, gastar com material, tudo de novo. Isso é um desperdício que eu quero muito evitar com esse aplicativo. Bom, então a gente até vai colocar pra rodar, pra você que está chegando agora, nós estamos hoje apresentando uma dica importante, já está rolando na tela aqui as informações sobre o aplicativo. Eu indico, de antemão, eu quero chamar a sua atenção, você que é profissional autônomo. E olha, Renan, não é só pra quem é de ponta grossa. Num primeiro momento, focado aqui, mas já com novos horizontes. Exatamente. Atualmente o aplicativo está disponível pra todo o Brasil. Qualquer pessoa do Brasil consegue acessar esse aplicativo, se cadastrar e ficar de olho pra ver se encontra algum trabalho disponível pra ela, ou pessoas que estejam procurando um bom profissional pra poder fazer esse trabalho. Bom, lembrando que isso é muito tradicional, é muito bacana pelas redes sociais, porque a gente costuma vai lidar com likes, inclusive eu peço pra você deixar o seu aqui. Se você está gostando da nossa entrevista, se você está gostando do nosso assunto, deixe aqui o seu comentário, se você tem alguma dúvida. Se você quer saber um pouco mais sobre o aplicativo, eu indico, deixe o seu comentário aqui que a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Na tela estão aparecendo algumas informações deste aplicativo que já está disponível na... como que a gente pode chamar? Nas lojas virtuais, né? Isso mesmo, está disponível pra qualquer um que tenha celular Android. Futuramente vai estar disponível pra quem tem iPhone também, mas no momento apenas pro Android. Bom, e que é a maioria, né? Que é a maioria... você que tem, então, uma função, uma profissão, você está querendo trabalhar e você quer mais uma forma de divulgar o seu serviço, detalhe, não paga pra isso, Renan. É, todo mundo que seja um excelente profissional, que esteja precisando de um trabalho, que está parado em casa, só baixar o aplicativo, eu indico, se cadastrar e ficar de olho em possíveis contratantes que vai aparecer pra você, pra você poder rapidamente encontrar um emprego e começar a... não ficar mais parado em casa. Renan, muito bem, mas quem pode oferecer? Quem pode colocar os seus serviços à disposição dos clientes através do aplicativo Eu Indico? Olha, eu não consigo pensar num profissional que não pode usar esse aplicativo. pedreiro, jardineiro, serviços gerais, home care, cuidador, faxineiro, mecânico, eletricista, qualquer tipo de trabalho que você conseguir pensar que não exija uma carteira assinada, um trabalho que é mais pontual ou um trabalho um pouco mais emergencial, essa pessoa pode usar o aplicativo, vai ser bem-vinda e vai conseguir achar uma vaga pra ela. Bom, eu tava assistindo, inclusive, alguns vídeos que você mandou, é muito fácil usar o aplicativo. Então, você que tá assistindo a gente agora, você quer ampliar o seu número de clientes, tem uma plataforma que chegou agora, ela foi desenvolvida pelo Renan Rodrigues e ela está disponível já pra você que tem celular que usa a plataforma Android. Ela se chama Eu Indico. Bom, mas para se colocar à disposição e pra começar já a trabalhar, é importante fazer um cadastro e é importante preencher esses cadastros, esses campos de forma objetiva. Está aparecendo na tela agora, o Marcos Bastos está colocando de forma detalhada esse aplicativo e esses detalhes. Conta um pouco mais, é muito difícil fazer esse cadastro, Renan? Não, pra fazer esse cadastro, a única coisa que eu preciso é do e-mail e de uma senha. Acabou. Não precisa de mais nada pra efetivamente criar uma conta no aplicativo. Aí, é recomendado que você vá ter seu perfil, coloque um nome, uma foto sua pra quem for te contratar saber quem é você, atualizar a cidade de onde você é, estado e cidade, uma descrição breve no seu perfil, apenas pra contar um pouco sobre você, pra pessoa que for olhar seu perfil, ver que você é uma pessoa legal, ver que você é uma pessoa que trabalha bem. e colocar as profissões que você exerce. Ah, você consegue fazer trabalho de pedreiro, eletricista e pintor. Só colocar ali, no campo que está aparecendo na tela, pedreiro, eletricista e pintor. Feito isso, acabou, você não precisa fazer mais nada, é só voltar pra página principal e ficar esperando trabalhos aparecerem pra você. Bom, isso a gente está falando para o profissional. Mas, vamos pro outro lado, porque lembrando que aqui sempre é uma via de mão dupla. Pra você que está chegando agora na nossa transmissão, pegou o bonde andando. Vou te contar, pera lá. Eu estou conversando hoje com o Renan Rodrigues, o Renan que desenvolveu um aplicativo chamado Eu Indico. Sim, ele serve para indicar profissionais. Se você, de repente, chegou agora, está mudando de casa, e chegou agora em Ponta Grossa, ou chegou agora em Castro, em Carambeí, e está precisando fazer um serviço na sua casa, não sabe quem contratar, baixa pelo seu telefone, pela loja de aplicativos do seu telefone, o aplicativo Eu Indico. E você vai encontrar profissionais de diferentes áreas. Para quem quer utilizar o serviço, é da mesma forma, Renan? É da mesma forma. Pra quem quer ter um profissional à disposição, é a mesma coisa, vai seguir os mesmos passos. Pra fazer o cadastro, ir no perfil, dar uma atualizada, porque é o mesmo aplicativo, tanto para quem quiser, pra quem for fazer um, exercer um trabalho, tanto para quem for requerer um trabalho. É o mesmo aplicativo, é a mesma plataforma, não é igual a alguns outros aplicativos, que é um aplicativo exclusivo para um, para outro, onde mostra informações para um, não mostra para o outro. Aqui é totalmente transparente. O que mostra para um, também mostra para o outro. Você faz o cadastro, você vai na parte de criar uma solicitação, e cria uma tarefa escrevendo o título que você quer, a descrição do trabalho. Um bom exemplo seria, ah, está tendo umas infiltrações lá em casa. Eu pego, faço uma solicitação, coloco o título dizendo aqui, infiltrações, infiltrações na minha casa. Descrição, está acontecendo infiltrações na minha casa, acredito que possa ser por conta da chuva excessiva, e gostaria que um pedreiro viesse dar uma olhada e fazer um serviço de reparo. Feito isso, a pessoa cria isso, essa solicitação, adiciona imagens para mostrar exatamente o que ela quer ou não, escolhe o profissional que ela quer, se realmente é um pedreiro, se ela quer algum, um pintor, provavelmente. Se é uma infiltração, pode ser que tenha deixado algumas manchas na parede. Pode contratar um pintor também, coloca um pedreiro, um pintor, ou o quanto você quer pagar para esse profissional, revisa suas informações, cria a solicitação. Acabou? Depois disso, você vai na parte de pagamento e realiza o pagamento dela, porque o aplicativo garante que, tanto o profissional, tem que dar total segurança para o profissional. A pessoa que for fazer o serviço, vai ter total segurança, porque ela vai saber que o trabalho já está pago. O contratante já fez o pagamento dela, então já está tudo seguro. A pessoa vai lá, se cadastra, aceita ou não pelo contratante, dependendo da quantidade de indicações que essa pessoa tem. Essa quantidade de indicações está visível no perfil para qualquer um ver. Bom, ainda sobre essa parte de segurança, eu queria também que você falasse um pouco mais sobre a segurança do contratante. Por exemplo, eu que chamei o profissional, eu tenho a segurança que esse serviço vai ser realizado? Sim, você tem a segurança. Tanto no próprio aplicativo, você escolhe a maneira que você quer pagar esse profissional, se você quer pagar no início da tarefa, ou no final da tarefa, pagar uma quantia no início, uma quantia no final, porque, como eu já mencionei antes, esse aplicativo é, ou como você já mencionou antes, Marcos, esse aplicativo é para todo tipo de profissional. Então, existem profissões que é necessário que o pagamento seja realizado antes. Tem profissões que o pagamento, depois que a tarefa foi realizada, é feito. Varia, então, abrange esses dois cenários e futuramente vai ter um conforme a progressão do trabalho. Então, se for uma obra, por exemplo, uma obra um pouco grande, 10% da obra é realizada, faz um pagamento, 20% outro pagamento. Isso tudo é feito pelo aplicativo. O contratante não precisa se preocupar com nada, não vai ter dor de cabeça nenhuma. Ele só precisa fazer, ele só precisa realizar o pagamento da tarefa antes de aceitar os profissionais. Bom, gente, nós estamos falando sobre o aplicativo Eu Indico. O Renan, que é o desenvolvedor desta plataforma, está aqui trazendo informações. Então, pera lá que nós estamos trazendo muitas informações que são úteis. Atenção você que é trabalhador e trabalhador, está com dificuldade para arrumar serviço. Olha só que oportunidade que o portal Boca no Trombone está trazendo para você aqui hoje. Se você tem dúvidas, preste atenção. Se você tem dúvidas, preste atenção. Eu vou mudar um pouquinho aqui agora. Nós vamos sair dessa tela e vamos para a tela do aplicativo, que é a tela do Eu Indico. Eu vou trazer aqui agora. O Marcos Bastos está colocando também na tela principal. Eu vou trazer aqui, para que você possa visualizar, para que você possa visualizar daí de onde você está. Eu estou trazendo aqui para a tela principal, então. Essa que é a imagem do aplicativo. Eu quero chamar a sua atenção para esses ícones aqui. Essa é a tela. Atenção, senhoras e senhores. Você que está me acompanhando agora, está com a mulher aí do lado? Está com o marido aí do lado? Fala para ele agora e ir para a loja de aplicativos. Gente, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Baixe o aplicativo, eu indico, durante a nossa transmissão. Nós precisamos ajudar a aumentar o número de downloads, o número de vezes em que o aplicativo foi baixado. Então, agora, você vai olhar para aqui, como que é o nome da... Safiris Productions? Safiris Productions. Essa é a nome da sua empresa? Isso, porque ela faz tanto... Ela faz vários tipos de trabalho, desenvolvimento de jogos, e outras aplicações, dentre elas, foi um dia. Que legal. Bom, fala então um pouquinho aqui sobre as telas de suporte. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. Eu queria que você, então, fosse falando conforme eu vou trocando as telas sobre as telas que você preparou. Vai lá. Tá bom. Essa tela é a tela de registro de solicitação. Quando você vai querer, vai requerer um trabalho, você... Primeira... Essa é a primeira tela que você vai ver. Onde você coloca o título, no caso aí, ortograma, uma descrição, falando detalhadamente o que você quer e como você quer que seja feito. Uma data prevista para início. Não é necessariamente a data que vai iniciar, mas é a data que você gostaria que começasse a tarefa. E a cidade que você está... Que você quer que trabalhadores vejam essa solicitação. Essa é o chat. Essa parte é a parte para o trabalhador. O trabalhador, ele vai ter um chat onde ele vai poder combinar todos os detalhes possíveis do trabalho. Se, vamos lá, terceiro andar, por exemplo, num apartamento ou se cuidado com o cachorro, um bom exemplo. E você vai poder clicar nesse botão que está um pouquinho escondido ali para iniciar a solicitação, que é onde você vai começar a exercer a sua tarefa, vai começar a ganhar o seu trabalho. Se o contratante colocou receber no início, você clicou no solicitar no início, quando todos tiverem confirmado esse início, você já vai receber. Vai cair na sua conta, não imediatamente, atualmente, você vai receber já a parte do início da solicitação. Esperem um pouquinho, vamos segurar nessa parte aqui da entrevista, porque atenção você que quer trabalhar. Ao contrário do que acontece, por exemplo, lá com o Uber, ao contrário do que acontece com você, empresário, que usa o iFood, a que o trabalhador não paga. Então, por exemplo, se ele quer, digamos assim, se a pessoa vai pagar 100 reais para ele cortar grama, ele vai receber 100 reais. Vai receber 100 reais, ele vai receber exatamente o que está escrito no aplicativo. Se o aplicativo diz que o trabalhador vai receber 3 mil reais, vai receber 3 mil reais. Não tem imposto de transação bancária, não tem imposto de parcelamento, nem nada disso. 3 mil reais, avista por Pix na conta da pessoa. Bacana, gente, isso é importante porque isso é transparência e eu quero mais uma vez aqui fazer o registro. O portal Boca no Trombone trabalha com divulgação de empresas idôneas, empresas sérias que trabalham valorizando, seja você cliente ou seja você trabalhador. Por isso, nós estamos fazendo hoje a divulgação da empresa do Renan que trabalha com esse aplicativo novo que chegou para transformar a vida do trabalhador. Se você que está nos acompanhando agora está procurando emprego, nós recomendamos que você cadastre o seu nome no aplicativo Eu Indico. Está aqui aparecendo na tela os dados para contato, você entra lá, faz o seu cadastro. E se você está procurando também um prestador de serviço que seja regular, que seja de confiança, você também pode baixar o aplicativo Eu Indico. Vai ter muito mais segurança. Você entra lá e pode começar a conversar com a pessoa, você pode descrever quais são todas as suas ações. E agora, sobre essa tela em específico, Renan. Essa tela está mostrando a página principal onde tem alguns trabalhos ali, por exemplo, o Marcano que o trabalhador pode fazer, disponível para ele que está esperando o trabalhador, só está esperando essa pessoa que está usando o aplicativo clicar ali e se cadastrar e se candidatar. Só está esperando isso. E essa mensagem que está aparecendo no meio da tela é referente ao trabalho concluído. Nesse momento, você informou, você clicou lá em solicitar FII, todo mundo indicou que realmente o trabalho foi concluído e quando essa mensagem aparecer, você vai receber a última parte que falta do seu pagamento. Ok. Aqui agora, já mostra a parte de eu indico ou não indico porque tem também, não é? Se você se prestou a realizar um serviço mas foi lá e fez um serviço que o contratante não gostou, ele tem direito a falar para você que não gostou. Exatamente. Que é justamente para valorizar o bom profissional. O aplicativo, ele valoriza bons profissionais. Então, se você for um bom profissional, você vai receber bastante indicações e você vai ser visto muito mais facilmente. As pessoas vão querer você muito mais vezes para trabalhar. Mesmo que você seja uma pessoa reclusa, você vai conseguir, você vai ter a sua visibilidade usando o indico. Eu tenho uma pessoa para indicar para o aplicativo. O nome dele é Marcos Bastos. Ele trabalha com fotografia. Eu indico o trabalho desse rapaz. Ele é um excelente profissional. Eu, inclusive, quero dizer a ele, Marcos Bastos, entre no seu telefone, na loja de aplicativos, vá até o aplicativo, vá até o eu indico, baixe o aplicativo, faça o seu cadastro, coloque lá toda a descrição. Eu sou Marcos Bastos, trabalho com fotografia profissional há tantos anos, eu não preciso dizer tanto a sua idade, eu sei que você já tem uma idade um pouco mais avançada, mas isso não vem ao caso. Eu trabalho com fotografia profissional há tantos anos e eu vou fazer questão de ir lá e indicar o seu trabalho, porque, ó, confio em você. É assim que funciona? Exatamente. Legal. Próxima tela. A descrição dele. Exatamente. Essa é a descrição onde a pessoa vai escolher quais funções ela vai querer exercer. Pode escolher até cinco. Eu falei, pedreiro, se a pessoa se considera um bom pedreiro, um bom eletricista, um bom pintor, um bom telhadista, pode colocar essas quatro. Ó, no caso do Marcos Bastos, eu só autorizo ele a colocar aqui a descrição de fotógrafo, porque as outras profissões ele já está comprometido conosco. Então, ele vai colocar aqui, eu trabalho com fotografia e posso fazer eventos sociais, festas de 15 anos, casamentos e outras coisas. É isso? Exatamente. Legal. Então, pronto. Tá ali, ó, funções que ele trabalha, fotógrafo apenas tá liberado pra ele. E aí, depois? É, aí, essa parte é a tela de candidata. É, você trabalhador, quando você clica em uma solicitação que estava na sua página principal, que a gente estava mostrando anteriormente, você vai ter toda a descrição, o método de pagamento da sua pessoa vai querer te pagar no começo, no final, uma parte no começo ou uma parte no final. Você vai ver nessa parte e ali, quer ver, vou botar mais uma, mais uma, aí. quando você clicar, por exemplo, ali em arrumar cano, você vai cair direto naquela outra tela. Aí lá, você vai poder se candidatar. Fazendo a candidatura, é só aguardar. Se você for um bom profissional, você vai ser indicado e você vai ser reconhecido por esse contratante e vai ser aceito pra trabalhar nessa tarefa. Muito bem. Gente amiga, gente querida, olha, é muita informação, é muito detalhe, por isso que eu quero convidar você pra acessar o bntonline.com.br e lá nós temos uma reportagem completa sobre o aplicativo Eu Indico. Está aparecendo na tela também todos os detalhes aqui. Você já pode perceber que tem duas áreas que são importantes, que é a área do trabalhador e a área do contratante. É importante dizer também que inicialmente nós aqui, claro, estamos divulgando para Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais, mas é um aplicativo com abrangência nacional, então é claro que toda e qualquer pessoa em qualquer área do Brasil pode se cadastrar, então se você está assistindo a gente em Quixadá, lá no Pernambuco, você pode também. Se você está assistindo a gente em Poços de Caldas em Minas Gerais, pode também. Ou se você está assistindo a gente em Cuiabá, no Mato Grosso, seja bem-vindo ao portal Mato Grosso do Sul. E seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone. Gente amiga, gente querida, dúvidas? Aqui. Bom, Renan, uma outra parte importante de toda essa nossa conversa é que a pessoa pode parcelar o pagamento, é isso? Exatamente. Essa é uma coisa que eu não vejo atualmente. Sempre quando comprei um apartamento recentemente, meus pais foram falar comigo, eles falaram, guarda dinheiro para mão de obra, não dá para parcelar, material você pode parcelar depois. Agora, isso acabou. Agora, as pessoas que conseguem parcelar a mão de obra, como funciona? A pessoa vai lá no aplicativo, cria toda a solicitação, na parte de pagamento, ela vai lá e seleciona, quero pagar com cartão de crédito até 12 vezes. Aí, a pessoa vai fazer o pagamento e o trabalhador não precisa se preocupar, ele vai receber à vista. Então, independente que o contratante parcele ou não, o trabalhador sempre vai receber à vista. Mas agora, o contratante, caso for um caso muito emergencial, caiu o muro da minha casa, eu preciso agora que alguém arrume esse muro, mas eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Vai no eu indico, faz um cadastro, abre a solicitação, coloca em parcelar até 12 vezes e vai pagando tranquilamente no seu ritmo. Esse trabalhador vai vir, como é um profissional muito bom, porque você selecionou um profissional muito bom, ele vai fazer esse trabalho com excelência e você vai ter a tranquilidade de pagar parcelado. Muito bem, olha, inclusive tem muita gente nessa situação, porque infelizmente choveu muito nos últimos dias aqui na região dos Campos Gerais e sim, tem muita gente precisando. Bom, agora sim, chegou o momento em que você olha diretamente para esta câmera e com um minuto e meio você faz a síntese de todo o trabalho do Eu Indico, conversando diretamente com aqueles que nos seguem para você dizer e meter a boca no trombone. O que você precisa fazer? Pegue seu celular Android, vá na Play Store, digite lá na busca, Eu Indico. Feito isso, baixa o aplicativo, um polegar para baixo, polegar para cima. Baixou, se cadastra e comece a usar sem pagar nada. Maravilha, senhoras e senhores, essa é a dica de hoje aqui do portal Boca no Trombone. Lembrando que eu sou o Marco Silva e hoje eu entrevistei o Renan Rodrigues, mega empreendedor, com certeza você vai ouvir falar muitas e muitas vezes do Renan. Como que é o nome da empresa? A Sassan Virus Production. Isso mesmo. Ah, que bacana. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, Renan. Eu que agradeço, Marcos, e qualquer coisa, se precisar, estou aí. ou só baixar o aplicativo caso você tenha que precisar de alguma coisa. Com certeza. Gente, nós vamos trazer mais informações sobre o app. Eu indico nos próximos dias e aqui no portal Boca no Trombone, se você tiver qualquer dúvida, fale com a gente, tá bom? Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Até mais!